Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo certo? Então, vamos estar começando agora aqui, eu gosto muito de ver os vídeos, entende? Eu gosto muito de ver, de ouvir, de ver o que os caras estão fazendo. E nós vamos aqui agora fazer uma análise no vídeo do Cleverson Silva juntamente com o Fernando Rosa. Esse é o último vídeo que ele postou, deixa eu só ver aqui, conferir aqui. Esse é o último vídeo que ele postou, que é o Cleverson e o Fernando Rosa, o baixista, né? E nós vamos estar fazendo análise aqui. Você que é novo no canal, por favor já se inscreva e também já deixa seu like aí pra ajudar o canal. E vamos chegar aí galera, no 500 inscritos. Vamos dar uma força aí pra mim, ajuda eu pra nós chegar nos 500 inscritos. E é isso aí, vamos começar aqui. Vou sortar o play aqui. Pera aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.